O corte já vai começar, mas rapidinho um convite que eu quero fazer pra você. Venha conhecer o restaurante Sete Mares em São Caetano do Sul, exatamente. Bifê de frutos do mar e todas as outras opções pra você desfrutar no restaurante Sete Mares. Pode seguir no Instagram também, arroba restaurante sete numeral mares. Tamo junto. Gil, o Cris vai cair? Ah, não é possível, velho. Ô Gil, fala. É, por isso que eu falei do restaurante Sete Mares aqui. Que é uma coisa positiva. A gente não quer, né, cara? A gente não quer. Óbvio que não. Só que a gente tá fazendo curta, né? Mas o que você acha com a tua experiência de jogador e com a tua experiência de já ter que ter corrido atrás do resultado no Campeonato Brasileiro e ver o Corinthians na situação que tá? Então, pelos números apresentar... Se você tivesse que botar agora a tua grana, a tua casa... Seus milhão que você tem lá. Pelos números que a gente vem acompanhando, Corinthians faz pouco gol. Porque ainda tem o saldo de gol. Tem toda essa bosta. Vitória. Então, vitória. Então, todos os números não estão a favor. O Corinthians... A única coisa pra salvar é vencer de 1x0. 1x0 é ganhar três pontos. Como eu falei... Fez em 2004. 2004. Se vai ter força pra isso, não sei. Eu não sei se vai ter. Vai ter que mexer ali com o time. Falaram, gente, é 1x0. Ah, Flamengo agora... 1x0. 1x0. Não tem mais. Daqui pra frente é 1x0. Ganhar três pontos. Três pontos. Tem quantos jogos? 14. 14. Quantos pontos tem aí? O Corinthians tem 22 hoje. A gente tá falando aqui hoje antes do jogo do Flamengo. Estamos falando de quantos pontos aí? Acho que é 42, né? 42 pontos. Naquela época, nós ganhamos nove jogos de 1x0. Ganhamos 27 pontos. Nós estávamos em... Zé de Mucuai, lembra? Que eram 24 clubes. Nós fomos jogar lá contra o Curitiba e lembra o final do Alemão? O centroavante veio pro Palmeiras depois e teve um acidente de carro, morreu. Ele tava no Curitiba. Eu lembro até hoje. Ele chutou. Tava passagem de zero no terceiro, jogando lá em Curitiba, no Couto Pereira. 15 do primeiro tempo, ele chutou uma bola. Eu vi a bola saindo, assim, do Fábio Costa, sabe? Ela foi no meio, assim, aí ela foi saindo, assim, mais pro ângulo. 1x0, Curitiba. Naquele momento, a gente tava entrando pro último colocado, 24º colocado. Aí nós viramos aquele jogo. O Rogério fez um gol e eu fiz outro. Nós viramos de 2x1. E aí, ali, começou a disparada. Não sei que rodada que era. Dali pra frente, nós ganhamos nove jogos de 1x0. Aquele jogo do Pacaembu, lembra que o Fábio... Mancando. O Fábio Mancando. É, o Couto Goiás, né? Faz o gol de fora da área. É, então, vai ser... Foi uma arrancada do caralho. Naquele ano... Foram nove jogos. O Corinthians tem 14. Se o Corinthians conseguir nove vitórias, oito... É, ele se sabe. Valendo esse seu carro que tá aqui, que você parou na porta aqui. Vai ter que ser arrebentado. Valendo seu... Vai cair ou vai ficar na Série A? Se for assim, não cai. Mas se jogar assim, com a força da torcida, não cai. Mas se não for assim, a gente... Antes de dezembro, acho que... Nossa, velho. Quando o ídolo do Corinthians fala isso, é bravo. Agora, se eles conscientizaram que, ó, 14 jogos... Gente, vai por mim. Nós ganhamos nove jogos de 1x0 com o Tite. Era 1x0. Lembra? Esse jogo do Pacaembu, né? É o... Vocês... Quem recorda... É emblemático. É emblemático. Sensacional. O Fábio Baiano mandando, não aguentando nem andar. Não tinha mais substituição. Não tinha mais substituição. Ele acertou um chute lá na gaveta. Nós saímos assim. Foi naquele... Foi dessa maneira. E marcando... E tá sem perna, continua jogando. Deixar a roupa dentro do campo, pô. É a única maneira que o Corinthians tem pra... Junto com a torcida... Porque a torcida lota no estádio, todo jogo. De conseguir esses resultados que vai tirar o Corinthians. Do rebaixamento. Perguntar pro Gil aqui, o Finetinho. Desses atacantes todos do Corinthians. Todos que foram contratados. Quem você aproveitaria? Você acha que tem muito erro nas contratações? Tem alguém que você... Bom, esse cara ainda dá pra aproveitar. Dá pra acreditar nesse atacante. De todos que estão aí. Porque todos estão com desempenho muito ruim, né? Sim, mas... Tirando o Yuri tem 16 gols, mas também não tá com desempenho tão bom assim, né? Óbvio que na qualidade, na técnica, a gente vê que eles são inferiores. Mas, assim... São jogadores ali que notam 6, notam... Só que, assim, na fase atual... Eu sou atacante, é muito difícil. O atacante, ele não vai fazer gol. O time não sai com uma boa construção. Aí, o atacante já não tá fazendo gol. Lembra que eu fiquei seis meses sem fazer gol no Corinthians, numa época? No Wesley tá isso. Não foi? É, entendeu? Fez três gols no ano, Wesley. Exatamente. Eu fiquei seis meses e fui fazer contra o Flamengo. Só que eu jogava todos os jogos. Todos os jogos dedicados, todos os jogos... Então, assim... Tem maneira de perder, né? Tem maneira de jogar. Agora não é hora de... Agora é a maneira que se joga, a maneira que se entrega. Eu já passei por essa fase também. Tá, mas Pedro Raul tem condição de jogar no Corinthians? É, quem que se aproveita desses caras, João? Eu acho que o Corinthians tem um DNA. Um perfil, né? Um perfil. Ele não... O Pedro Raul não tem perfil. E eu não vejo esses jogadores... O Magno eu já vejo mais o perfil do Corinthians. Ah, também. O Thales Magno. Concordo. O Pedro Raul eu já não vejo o perfil do... O Pedro Raul é perfil do Diogá em que time? Ah, meu... Sei lá, né? Você tá dizendo que... No Corinthians, não. Em outro, né? Talvez. Talvez. Entendeu? Mas Zeno é perfil. Como eu disse de DNA de treinador, o Corinthians é perfil, né? E desse... O Iroberto é um perfil até, assim, de Corinthians. Ele corre, ele luta, ele é raça. O Romero acaba fazendo os gols. Mas, assim, o Garro, né? Pô, o Garro é o cara do Corinthians, né? Ele nasceu pra jogar no Corinthians. É cara do Corinthians. Perfil de jogador. E tem outros já não tem o perfil, porque já não se entrega dessa maneira. Eu já peguei muito atacante que, meu... Os caras treme pra jogar no Corinthians? Quando a fase tá assim? Treme. Treme. Chega ali e fala antes do jogo. Ih, caralho. Fudeu, velho. Ah, bola que você queimar. Ô, o que que eu faço? Eu não quero jogar. Corinthians, cara... O que que é tremer? Tremer? Bola queimar no pé? É, bola... É fugir do jogo. É fugir do jogo. Fugir do jogo. Exatamente. Vamos falar que o Yuri Albert treme? Não treme. Ele não foge do jogo. O Garro treme? Não, não, não. O Yuri, cara, o Yuri... A gente pode falar o que quiser. O Ranieri treme? O Fagner treme? Não treme. Não, não, não. Entendeu? A questão técnica é outra, mas ele não treme. Mas hoje em dia eu vejo que na hora de um contra-ataque, na hora da construção da jogada, eles não dão opção, porque você tem não... Sabe quem fazia isso no Corinthians? O Rojas. Nossa, pelo amor de Deus. Mas tremia, fugia, escondia, se escondia da bola. Tem que lembrar desse homem aí, Vinícius. É, porque tremer é o quê? Não procurar o jogo. O Rojas era o mestre em fazer isso. Não procurar o jogo. Você concorda comigo ou não? Exatamente. Não procurar... Eu vi o primeiro jogo do Rosa, eu falei, achamos o Camisa 10. Primeiro? Ele procurou o jogo, ele pegou a bola, ele fez assistência, ele deu três vezes. Mas depois que ele viu que ele ia ter que fazer isso todo jogo... Se ele fizesse todo jogo, como o Garro procura toda hora o jogo... O Garro joga muito. Mas os caras não procuram o jogo, não procuram... Pô, vai lá, não sobe numa bola, num escanteio. Então, assim, a gente entende que é difícil, mas futebol é 11 contra 11 ali. Como eu repito, repito em dizer, nesse 2004, pô, o Jô tinha 16 anos. Lembra? Porra, não, cara. E o Jô não se escondia. O Jô é um cara... Fez gol contra o Palmeiras. Não, nessa primeira... Ah, não foi nesse ano? Ah, foi na primeira. Ele que foi o artilheiro da equipe. Esse jogador mais jovem ia fazer um gol pelo Corinthians. Isso. 16 anos, né? O Jô. E ele não se escondeu. Ele estava ali, fez os gols. Subiu o Rosinei, subiu o Fini... Representou, todo mundo representou. Betão, 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 que também era jovem. Nós tínhamos uma dificuldade de criação, mas todos aqueles jogadores... É porque já era cria do Corinthians, já veio da base do Corinthians. Então, tinha um perfil ali, um DNA muito forte de Corinthians. E o Tite também, com esse perfil brigador defensivo, a gente conseguia os resultados.